Abertura Uma grande admiração de ter comigo no front de batalha. É importante registrar isso. E dizer que é importante vocês, junto, nas conquistas, nas lutas e na resistência. É um agradecedor poder estar aqui representando, ser uma voz e representar vocês. Logicamente que eu sou, assim, muito pequenininha. Eu quero aqui cumprimentar as pessoas que usaram o tribuno, que eu acho que é muito importante registrar que foram dez pessoas que se inscreveram e que usaram do seu espaço, do seu tempo, numa sexta-feira. E agradecer essa audiência pública, que eu acho que essa audiência vai ficar para a história dessa casa. Uma audiência que teve conhecimento técnico, propostas, teve pensamento crítico, teve emoções, teve pedidos para que a gente possa ouvir enquanto representantes. Na defesa de justiça, na defesa de igualdade, na defesa do ser humano. E eu ouvi lentamente a fala de muitas pessoas. E é importante dizer que quando a Câmara não abre espaço, a gente vai para as universidades sim. E eu quero aqui cumprimentar a professora Fernanda. que quando a gente precisava de estudos de diversidade, foi com a professora Fernanda que eu fui conversando. E ela abriu o espaço da universidade para que a gente pudesse debater a diversidade. Porque nós não podemos mais esconder de que as pessoas morrem por preconceitos, que as pessoas são violentadas, que mulheres são mortas, que mulheres convivem com abrições e elas não têm onde falar. E que tem um público do LGBT que sofre porque elas não podem ir para a universidade, que elas não podem ir para as escolas. E isso nós temos que debater. Nós temos que conversar. E eu tenho um... Não sou mãe, mas eu sou sua tia. Eu sou tia de sete sobrinhos. Inclusive todos foram estudos de escola pública, mas eu não tenho esse problema de que estar em uma escola pública ou em uma escola particular, porque eu acho que isso daí vai de cada pessoa. E eu acho que o que a gente quer é escola de qualidade, escola gratuita. E nós não vamos ter mais isso. Porque nós estamos ligando num processo de que nós estamos excluindo debates, nós não estamos investindo em saúde, educação e assistência social, porque nós temos um governo que congela os investimentos, um governo que hoje está colocando o exército no mundo. Um exército para punir as pessoas que estão legitimando um debate democrático. E qual é o custo do congelamento dos investimentos no salão de educação? É um professor que não é valorizado, é um aluno que não tem uma refeição, que muitas vezes a gente se esquece de que o aluno, às vezes, tem aquela refeição na escola. E a gente acha que isso é muito longe da gente, não é não, gente. Aqui nós temos crianças que às vezes vão para as escolas porque elas precisam comer. Parece que é uma distância tão grande, mas não é. Nós estamos vivendo um processo que nós estamos marginalizando as pessoas. Porque a gente não quer discutir cotas. O que a gente acha que cota é para vagabundo. O que a gente acha que cota é para que as pessoas vão ser beneficiadas. Eu entendo como direito. E eu falei essa semana aqui nessa casa, quando eu aprovei e aprovaram, os vereadores aprovaram o requerimento pedindo informações sobre a Circular, que falam que gratuidade é prejuízo. A gente tem que pensar que as pessoas têm benefícios. E cotas não é benefício para vagabundo. Cota não é benefício para as pessoas que não querem. E a gente tem que lutar muito para que essas pessoas possam voltar à universidade. Porque nós estamos num processo de retrocesso de que nós não temos mais o desinvestimento na educação e na saúde. O ProUni diminuiu muito. O Fies tem uma dificuldade muito grande para os alunos conseguirem ir para a universidade. Como que nós queremos que as pessoas tenham o mesmo acesso que os outros que podem pagar? Nós temos que lutar por isso também. Nós temos que pensar que nós queremos uma educação. E qual é a educação que nós queremos? Que inclusão que nós queremos? Nós temos que lutar por tudo isso. Eu quero falar para... É Mariângela? Marangélia? Marangélia, desculpa. Eu conheço muito bem essa lei de Libras, Marangélia. que foi de minha autoria enquanto vereadora do governo desde a altura passada. Foi proposta minha nessa casa, que foi aprovada e foi implementada na administração do prefeito Paulo César Simpo. Eu acho que é importante a gente cobrar. Mas eu acho que é importante também a gente cobrar que tem cuidadoras das escolas para que as crianças possam ter a inclusão. Isso está um problema sério. Eu já questionei bastante nessa casa. Nós precisamos olhar com carinho muito especial e eu peço aqui a atenção do pessoal representante da Secretaria de Educação, que a gente entende que teve uma dificuldade com alguns contratos, mas a gente tem que olhar. Inclusão é criança poder ir para a escola e ter pessoas que possam auxiliá-las ali dentro. Eu acho que às vezes pode mudar, não precisa ser cuidadora, a gente pode ter auxiliar de educação inclusiva, que essa é a palavra. A gente tem que lutar por isso, porque a gente precisa que essas crianças convivam normalmente com outras crianças, no mesmo espaço. A gente não pode ficar com medo de uma criança com autismo ir para a escola e ser violentada por outras crianças. Isso aconteceu no município de Poços de Calas. A gente tem que rebundiar isso, a gente tem que lutar por isso. São assuntos que são temas que nós temos que debater diariamente. Eu fico muito feliz de não ver a Vivi falando, a Paula Montenegro, as meninas mais novas que a gente tem vontade de falar Puxa vida, é esse futuro que eu quero. Porque o futuro são elas no presente. E aí eu vou falar uma frase do Paulo Freire, que eu acho que é muito importante. Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que em algum lugar, em lugar de visitar, de vez em quando, um amanhã, tem um profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrevarem a um passado de exploração e de rotina. Que futuro que nós queremos? Nós queremos um futuro com igualdade, respeito, inclusão, um debate, uma câmara aberta para discutir. Eu espero que a partir dessa audiência pública, essa câmara fique aberta para a gente discutir gênero, discutir diversidade, discutir inclusão. sem nenhum receio de ter alguém para ir falar que a gente não pode discutir. Como aconteceu quando a gente foi discutir na universidade e foram lá falar para a universidade que a gente não podia discutir. Porque nós queremos o quê? Respeito, igualdade, tolerância. Só assim a gente vai construir um país melhor, mais justo, mais igualitário e que a gente vai poder olhar.